Olá, tudo bem? Nesse vídeo, iremos eu e meus colegas professores desse período explicar como você deverá proceder para a realização do trabalho Seminário Integrador. Esse seminário tem por objetivo a integração entre disciplinas ministradas nesse módulo, que são Matemática Financeira, Informática e Português Instrumental. Para isso, você e seus colegas de curso serão divididos em 10 grupos e cada grupo terá um estudo de caso para resolver. Esses estudos de casos serão apresentados na plataforma Moodle na nossa quarta semana de estudos. Nesses estudos de casos, iremos aplicar o sistema de amortização estudados. Aplicaremos o sistema Price e o sistema SAC. Será avaliado o seu grupo a apresentação dos cálculos necessários para o desenvolvimento das tabelas de evolução das prestações do financiamento e análise da apresentação administrativa dos dados. O grupo deverá resolver o estudo de caso usando para isso as fórmulas aprendidas na disciplina Matemática e Financeira, mas colocando-as em planilha do LibreOffice Calc. Depois de resolver a questão, os resultados devem ser escritos em formato de relatório, conforme exposto no arquivo modelo underline relatório. Agora você ficará com o professor Marco, da disciplina Informática. Ele vai explicar qual a contribuição da disciplina dele para o nosso trabalho Seminário Integrador. Olá aluno, tudo bem? A informática fornecerá o ferramental para a realização do trabalho do Writer Editor de Texto e Calc. Planilha Eletrônica, culminando na elaboração de uma apresentação usando o Impress, Editor de Apresentação. Ou seja, no que compete à disciplina de Informática, será avaliado o uso adequado de cada uma dessas ferramentas. Desenvolvimento da apresentação. A disciplina de Informática irá avaliar a dinâmica da apresentação, se os recursos do Impress foram utilizados adequadamente e se seguiu as dicas de uma boa apresentação conforme será definido e ensinado na disciplina. Desenvolvimento da planilha eletrônica. Os casos de estudos apresentados propostos pela disciplina de Matemática Financeira serão desenvolvidos e tratados com o auxílio da planilha eletrônica Calc. Neste caso, a disciplina de Informática avaliará a parte ferramental da planilha. Desenvolvimento do relatório. No caso de Informática, será avaliado o ferramental do editor de texto, Writer, bem como exigirá o uso de alguns recursos do Writer específicos. Conteúdo do trabalho. É importante destacar que é apenas um trabalho envolvendo a integração das quatro disciplinas, de forma que cada grupo irá apresentar o trabalho desenvolvido para o restante da turma ao final da primeira etapa do curso. Formação dos grupos. Os alunos deverão se dividir em dez grupos, com no máximo cinco componentes, usando a ferramenta de escolha proposta pela disciplina de Ambientação Virtual de Aprendizagem. Agora passo a palavra para a professora Luciane, que irá apresentar a contribuição da disciplina de Português Instrumental. Olá, alunos. Após finalizar o estudo de caso, os resultados devem ser escritos em formato de relatório, conforme exposto no arquivo modelo relatório, que está disponibilizado no fórum da quinta semana. O relatório deverá ser enviado na tarefa Envio de Arquivo, disponível na sétima semana, e a apresentação dos resultados acontecerá no Seminário Interdisciplinar. Para elaborar o relatório, você utilizará o editor de apresentação LibreOffice in Press. Na quinta semana, será aberto um fórum que servirá para tirar as dúvidas sobre a resolução do estudo de caso, sobre a elaboração do relatório e sobre a apresentação dos resultados. O Seminário Interdisciplinar valerá 30 pontos em cada uma das disciplinas, Matemática Financeira, Informática Aplicada e Português Instrumental. Fique atento ao prazo de realização das atividades e, em caso de dúvida, procure o seu tutor. Bom estudo! O Seminário Interdisciplinar valerá 30 pontos em cada uma das disciplinas e, em caso de dúvida,